Bom, então, Carlos, meu querido amigo, foi um prazer enorme você aqui. Muito obrigada por ter aceito. Vai ser muito bom escutar a sua palestra hoje. Tá bom, obrigado. Obrigado pela oportunidade e por dar plataforma para tantas vozes escravísticas. Exato. Quanto ao redor do mundo, temos pessoas aí da Argentina, da Holanda... Uruguai. Uruguai. Bom, assim, o que eu vou falar hoje é um pouco de complemento do que o Marcelo Fagerland falou duas semanas atrás. Ou uma semana atrás, agora eu não lembro. acho que foram duas semanas atrás. Então, eu vou fazer uma introduçãozinha para... coloca fatos que ele enunciou, né? Para deixar as outras pessoas também mais interligadas do que vai vir depois. então, o que eu vou falar é sobre o desenvolvimento do cravo industrial e o empenho da Wanda Landóvis em divulgar esse tipo de instrumento, né? Então, assim, antes de começar a falar sobre a Wanda Landóvis, eu vou falar sobre um pouquinho do início do que veio o cravo industrial, né? Segundo o Eduard Kotki, ele fala que em 1800 o cravo histórico, né? Ele foi ofuscado pelo piano por causa que o último registro que a empresa Kirkman fez sobre cravo, o último registro que tem de construção de cravo, ele data de 1800 ou 1819 na contagem do Carl Engel na Inglaterra. Porém, o último instrumento de ações suspensas que não necessariamente possa ser um cravo, pode ser uma espineta ou um virginal, ele data do senhor Borghetti na data de 1844. Então, assim, mesmo com o racismo, o cravo não foi totalmente esquecido. O Paguerland até falou que ele foi eclipsado. Então, assim, o que poderia ter ocasionado esse retorno do cravo nas salas de concerto? Bom, segundo o Kotki, ele fala que o espírito antiquariano do século XIX, ele sugeria que os artefatos antigos deviam ser estimados, como obras de arte, mobília, cerâmica, peças de prata, porcelana e também instrumentos musicais. Eles possuem essa relevância justamente por serem antigos e inspiravam imagens de tempos já remotos. Então, assim, nas cidades provincianas, da Península Ibérica, na Escandinávia e algumas áreas da Europa Central, o uso doméstico e o ensino de música ainda eram administrados nesses instrumentos, até mesmo na utilização de baixo contínuo em óperas e oratórios. Então, assim, de acordo com Howard Schott, ele diz que um instrumento ocasional pode até ter sido produzido uma vez a cada década por um restaurador entusiasmado. Contudo, as tradições das construções e apresentações de cravos eram vitais durante os primeiros 80 anos do século. Ou seja, para o retorno do cravo no final do século XIX, esses tipos de apresentações e essas construções ocasionais foram vitais para isso. Então, assim, alguns cravos foram restaurados e outros foram apresentados em concertos por pianistas que tentavam reproduzir a música antiga de acordo com as suas próprias convicções. Então, assim, o Kottig ainda fala que alguns colecionadores começaram a acumular cravos antigos precisamente porque eles eram velhos. Alguns foram restaurados e uns poucos foram apresentados em concertos por pianistas tentando recriar a música antiga. Então, com um som fresco, porém antigo, o instrumento ofereceu também uma opção atrativa para os compositores. Pelo fim do século XIX, havia interesse suficiente no cravo para sugerir que poderia ser tempo de ressuscitá-lo. Só que, assim, ressuscitar é um termo meio fora de contexto, porque, em 1882, por exemplo, o Luiz Tomazini restaurou um cravo do modelo Pascal Tascan, de 1769, e ele emprestou para as firmas Errar e Playel com o intuito de servir à pesquisa. Então, o que percebeu foi que a intenção principal desses construtores era elaborar e fabricar instrumentos com características distintas, tendo como base um melhoramento no mínimo controverso do que o cravo histórico era. Então, assim, o Cote, que ele continua complementando, que se, por um lado, havia um desejo romântico por objetos da antiguidade, por outro lado, também havia a busca por artistas contemporâneos, pintores, escultores, escritores, assim como compositores, para novos efeitos e novas sonoridades. Beatriz, você coloca a primeira figura aí, por favor. Ah, não, não, desculpa. Não, ainda não. Desculpa. Daqui a pouco a primeira figura. Então, assim, segundo a Eta Harris Schneider, ela diz que por toda a Europa fizeram uma outra justificativa para o porquê o cravo teria voltado a ser tendência, né? Então, ela diz que por toda a Europa essas novas tendências estavam intimamente conectadas com os vários movimentos exploratórios. Então, assim, na Alemanha, por exemplo, o inesquecível movimento Van der Vogel assumiu a liderança. Nós devemos ao Van der Vogel a ressurreição de muitas das maravilhosas canções folclóricas. O violão e a flauta reapareceram como instrumentos de acompanhamento em encontros juntamente com a dança folclórica e canções. Em um sentimento novo e vital, os membros desses grupos, a maioria amadores talentosos, eles julgavam suas próprias abordagens genuínas com a música antiga de ser a coisa real, muito mais valiosa que a perfeição sem vida, cerca de um concertista profissional. Eles desprezavam o virtuoso. Esse movimento contribuiu consideradamente para o renascimento do cravo. Então, assim, sem descartar essa informação, isso ela falou em 1900. Então, sem descartar essa informação dela, do movimento Van der Vogel ou o que eles chamam de pedestrianista, isso, pedestrianista, ele era associado a similaridades com o movimento de artes e ofícios da Inglaterra. Então, o renascimento do cravo em países como a Alemanha e a Europa Central, na verdade, ele teve um desenvolvimento menos acelerado, porque o espírito antiquariano veio bem antes e o movimento de artes e ofícios também veio antes. Por exemplo, apesar do movimento Van der Vogel ter sido fundado em Berlim, em 1900, a coleção de instrumentos históricos da corte da Prússia, que foi fundada por Philip Spitta em 1888, ou seja, 12 anos antes desse movimento Van der Vogel, já estava em voga de colecionar instrumentos, catalogar, primeiro catalogar os instrumentos e depois adquirir para construir um acervo próprio. Então, o movimento Van der Vogel justifica, mas não é a principal razão, digamos assim. Então, em 1889, as empresas do Luiz Tomazini, o Erhard, o Playel, os três fabricantes, eles apresentaram uma versão moderna do cravo na Exposição Universal Internacional de Paris. Essa exposição que marcou o início do desenvolvimento do cravo industrial, pois logo depois dessa exposição, construtores alemães começaram a fabricar os seus instrumentos. A Inglaterra está registrada em 1896, a Alemanha em 1899, ou seja, 10 anos depois dessa exposição, e os Estados Unidos em 1909, 20 anos depois dessa exposição. Então, apesar do lançamento dos instrumentos daqueles construtores na exposição, apesar do lançamento delimitar o renascimento do cravo, o Michael Steinberg afirma que no início de 1888, tanto a empresa Playel quanto a Erhard haviam construído instrumentos ocasionais. E o ano de 1888 também está associado com a primeira resenha crítica moderna para um restauro de cravo. Apesar desse instrumento ainda estar referenciado à cópia histórica, então, não foi a primeira resenha crítica de um cravo industrial. Então, assim, ele foi publicado no Zeitrisch für Instrumentenbau, que é tipo um almanac de construção de instrumentos, em 1º de março de 1888. Agora, vou pedir a primeira figura, Beatriz, por favor. Essa resenha já antecipa... Isso. Ela já antecipa o empréstimo do instrumento para as firmas Erhard e Pleiel. Então, eu vou ler. Isso aí está escrito em alemão. Eu vou ler a tradução para vocês aqui. O cravo volta a ser moda. Apresentações musicais feitas ao cravo, o predecessor do piano forte, parecem ter virado moda em Paris. O guia musical relata sobre um desses concertos que aconteceu no dia 11 de fevereiro. O timbre agudo e penetrante do cravo, produzido pelo pinçamento das cordas, faz lembrar o violão ou a harpa, mas possui ao mesmo tempo uma qualidade clara e metálica que se mistura muito charmosamente com os sons da flauta e viola da gamba, preferivelmente com a flauta. Quão agradável a linda sonata em si menor de bar para cravo e flauta soa. E que brincadeira espirituosa e atraente são as divertidas peças de Ramon, da Bernizé, lindos escré, letimida e tamburã para cravo, viola da gamba e flauta. Sinceramente, se os cravistas Sr. Diemea, Sr. Deuzar e Sr. Tafanel tivessem aparecido com perucas cheias de talco e meias até os joelhos, os ouvintes poderiam se sentir transportados um século e meio de volta ao passado. Os solos do Sr. Diemea ao cravo destacavam-se pela elegância de técnica e pelo uso habilidoso dos registros com os quais se produziram diversos matizes sonoras. O cravo elegantemente utilizado no concerto foi um empréstimo do Sr. Tascan fabricado por seu famoso Bisabó. Ouvimos dizer que as empresas Playell e Erhard decidiram reconstruir dois ou três cravos como proposta de pesquisa. Então, obrigado, Beatriz. Segundo Latian, a empresa Playell construiu em 1889 três cravos e apresentou um na exposição. Apesar do modelo de cravo francês ter sido utilizado nas pesquisas, o Raul Schott afirma que o modelo de Tascan, apesar de ter utilizado, o cravo apresentado mostra outras influências, principalmente aquelas dos grandes instrumentos ingleses da metade do século XVIII, por Schott e Kirchner. Provavelmente essa afirmação deriva por causa que o cravo Playell utilizava pedais para a mudança dos registros. Pode mostrar a segunda figura, Beatriz, por favor. E, principalmente, pedais de mudança de registros e também pedais utilizados nos cravos do século XVIII ou do século XVII e tornando-se bastante popular no final do século XVIII entre os ingleses. E também utilizado pelos franceses no final do século XVIII. A empresa errar mesmo... Olha! Olha isso! Olha! Olha! Oi, gente! O que é isso? Eu peço que vocês deixem os microfones desligados, porque, se não, qualquer som vai interferir aqui. Achei que fosse o carro da pamonha passando. Ah, se fosse, eu estava lá fora. Então, assim, outra hipótese também de inspiração dos cravos ingleses na construção desse cravo Playell estaria no registro característico dos cravos ingleses, conhecido como nasal. e a forma do pinçamento dos plectos também faz pensar no instrumento de fabricação inglesa. Deixa aí na segunda figura. Como regra geral, então, assim, dos três cravos que apresentaram, como regra geral, tanto o cravo da empresa Errato como da empresa Playell e do Tomazini, eles possuíam cinco oitavas inteiras, dois manuais, três jogos de corda, sendo dois uníssonos, dois oito pés, um oitavado, que é o quatro pés, os saltadores, eles eram de madeira. Então, assim, a empresa Errato, ela decidiu manter um dos registros de oito pés com plecto de pena, contudo, os outros registros eram de couro, assim como todos os registros do cravo da empresa Playell. Então, passa a próxima figura, por favor, Beatriz. Os saltadores com o plecto de couro da Playell, eles possuíam em sua região mediana um peso de chumbo para não atrapalhar o retorno à posição inicial, onde está essa partezinha prateada nesse saltador. quando você retira a mão do teclado. Mas, assim, o manuseio desse peso de chumbo, ele é bastante tóxico, porque ele deixa resíduos e você tem contato direto com o chumbo e, dependendo da umidade, o chumbo ele incha. O que necessita é que você precise lixar o chumbo, deixando, assim, mais resíduos. Então, assim, esse cravo da empresa Playell possui seis pedais e, apesar desses seis pedais utilizados pelo Playell, a empresa Erhard, que já possui em seu histórico a utilização de joelheiras e botões para ser pressionados ainda no século XVIII, ele apresentou, pode passar a próxima figura, Beatriz, ele apresentou um instrumento no qual a mudança de registro se fazia manualmente, embora, depois da exposição, ele adotou o sistema de pedais. Então, isso aqui é um cravo Erhard que foi apresentado lá na Exposição Universal de Paris, que tem uns botões no meio do teclado para você alterar o registro. Passa a próxima, por favor, Beatriz. esse daqui é o cravo Tomazini, que ele foi usado, que esse modelo foi o que mais assemelhou aos moldes característicos do século XVIII. Ele não teve muita interferência de estética contemporânea, né? E, curiosamente, Tomazini restaurou alguns cravos históricos e muito deles ele trocava os plectos do teclado inferior para um jogo de que é um pelinho de búfalo que eles colocam justamente para deixar o som como é que fala? Um pianíssimo, ou seja, um termo pianístico aqui, né? Esse registro foi bastante utilizado nos cravos com joelheiras, só que o Tomazini não utilizou esse tipo de mecanismo nesse tipo de cravo. Dando continuidade, bom, sobre o cravo Playel, ele possuía uma decoração mais elaborada no estilo rococó do que o cravo errado, apesar do cravo errado também possuía uma decoração pródiga e ornamentada. O cravo Tomazini possuiu alguns elementos decorativos característicos dos cravos franco-flamengos, porém, os seus teclados possuíam as mesmas proporções e características ou feituras dos teclados dos pianos contemporâneos. O Howard Schott e o Martin Els alegam que, embora nenhum metal fosse empregado, o encordoamento e pontes eram muito mais pesados do que os instrumentos históricos. Então, posteriormente, para diminuir os custos de construção, de manufatura desses cravos, o Germann afirmou que os construtores tendiam, antigamente, a seguir as tradições clássicas decorativas, mas, usualmente, elas têm simplificado para poupar despesas e adequar aos gostos modernos. Então, essa invenção modernizada e, ao mesmo tempo, orientada em nostalgia estética, era interpretada por pianistas entusiastas ao recriar o repertório característico da época em um instrumento que, momentaneamente, por alguns anos, eles acreditavam a representação do som do cravo. E, assim, esse tipo de referência estaria representada intimamente, aliás, representada não, associada intimamente à pouca representação do instrumento histórico nessa época. porque o que pode ter garantido o sucesso do cravo de volta às salas de concerto não seria apenas a historicidade do instrumento, mas, provavelmente, a grande divulgação que teve pela época, que seria não somente as apresentações em palco, mas também pelos registros de gravadoras. Então, assim, não havia nenhum conceito sedimentado sobre os instrumentos históricos sendo adaptados para determinados repertórios e a divulgação em palco e em áudio atribuía mais credibilidade para aceitar a sonoridade desses cravos industriais. Então, assim, eles tinham certeza que aquilo ali poderia ser o som histórico. Então, assim, isso foi só uma introdução do que eu realmente vou falar, né? Que é do empenho da Landogsta. Então, o Marcelo já tinha comentado, mas, assim, eu vou dar uma tamburilada um pouquinho para falar do... para dar uma continuidade do que ele falou, né? Então, assim, no final do século XIX, a Wanda Landogska, ela terminava sua educação musical em Berlim, estudando piano e composição com Heirisch Urban. E, embora ela tivesse visto o Krabus antihistórico na época que estava em Berlim, os instrumentos com que a Wanda Landogska se deparou, eles haviam sido negligenciados e não estavam em condições de serem tocados. Somente quando ela se mudou para Paris, em 1900, e seu interesse pelo Krabus desenvolveu e amadureceu. Apesar do repertório setecentista e oitocentista, já preenchia a sua imaginação desde quando morava na Polônia. Então, ao chegar em Paris, ela começou uma campanha cujo principal objetivo era, vou ler um depoimento próprio dela aqui, que era reconstruir uma aproximação do Krabus tão próxima quanto aquelas de meados do século XVIII, quando haviam atingido o auge de sua glória para a riqueza dos registros e beleza da sonoridade. O Krabus, pessoas os conheceram apenas como uma peça de museu, adornado com detalhes ricos, decorados com cores desbotadas e ouro ofuscado. Eles parecem como fantasmas, outrora magníficos, agora eternamente mudos. Qual era a voz desses Krabus que os músicos da época falam com tanto prazer? Para fazê-lo reviver novamente, para dar sotaques jubilosos ou patéticos, para evocar a pureza polifônica, para fazer os teclados acoplados ressoarem, para cantar com tons remanescentes das cantilenas amorosas, tal era o meu sonho, um sonho múltiplo e vasto. Com o passar do tempo, a busca por essa decoração ornamentada do instrumento se tornou cada vez mais escassa, deixando o instrumento com um aspecto mais simples e menos expendioso. E o mecanismo do instrumento também foi modificado com aparatos mais, entre aspas, duráveis, mas totalmente divergente do modelo qual foi inspirado. Então, segundo Kott, fazendo uma comparação do instrumento que estava sendo divulgado e o instrumento histórico, ele fala que eles achavam que a construção da caixa sonora do cravo histórico era muito fraca, permitindo bastante movimentos que levariam à instabilidade de afinação. Eles acreditavam que os saltadores estavam imperfeitamente acasalados às suas guias, assumindo assim que com os modelos, com os modernos métodos industriais, poderiam encaixar um ou outro com uma tolerância de meros milímetros de polegada. Eles achavam que os teclados não eram satisfatórios, faltando bucha de feltro para garantir a ação silenciosa, além do peso suficiente nas extremidades da tecla para garantir o retorno. Saltadores eram considerados leves demais sem a massa necessária para superar o que eles escreveram aqui de cabide, que é quando tem um... É como se fosse um cabide em cima do varal, assim, né? O plectro em cima da corda, assim como a gravidade. O plectro de pena de corvo era considerado muito delicado e de curta duração. O tampo harmônico era muito fino para proporcionar essa estabilidade. Então, assim, por achar que certos instrumentos possuíam algumas deficiências, a Landowska contatou o Gustavo Lyon da Playel para desenvolver um instrumento para ela. Então, em 1912, o cravo, entre aspas, modelo Landowska foi criado e ao mesmo tempo apresentado no Festival Bá de Breslau, que na época era Alemanha e atualmente a Polônia. Passa a próxima figura, por favor, Beatriz. Então, assim, esse instrumento que é chamado grama modelo do concerto, ele foi o único modelo que, assim, depois que foi criado, que ela tocou, ensinou e gravou o resto da sua vida. do lado, nas laterais do cravo, há um certo declínio, diferente dos cravos históricos, justamente para as pessoas poderem ver as mãos dela tocando. Isso daí foi uma das exigências dela. Em 1929, o instrumento estava firmemente restabelecido na cultura musical ocidental. Nesses cravos, os plexos, ao invés de penas de couro, eram pedaços rígidos de couro necessários para a atuação e um jogo de cordas mais resistentes, com teclas mais pesadas e móvel mais robusto em madeira natural. Dessa forma, o instrumento ficava cada vez mais parecido com o piano. Então, passa a próxima figura, por favor, Beatriz. Dos sete pedais que constituíam esse cravo, três deles eram acionados de modo inverso. Ou seja, o pedal somente era acionado quando fosse suspenso. Os outros quatro pedais eram acionados de maneira familiar, como mostrando aí na figura. de acordo com Ruth Dyson, passa a próxima figura, por favor, Beatriz. Um caderno com anotações meticulosas pertencidas a uma ex-aluna de Landovska, esse caderno arquivava lições diárias que eram ensinadas em Saint-Lô-la-Faurée nos anos de 1929 e 1930. Uma dessas anotações tratava do mapeamento dos pedais do cravo play-el. Então, assim, não sei se dá para ver direito, mas os três pedais que possuem os mecanismos de acionamento inversos são os representados pelo número 4, 5 e 6, ou seja, o pedal 4, o pedal 5 e o pedal 6. 5 e o pedal 5, eu vou falar um pouquinho do que cada pedal fazia. Então, o pedal 1 era o registro de 16 pés, ou seja, uma oitava abaixo, o pedal 2 era o registro de 4 pés, o pedal 3 era o registro de 8 pés, o pedal 4, que é um dos inversos, o registro de alaúde, o pedal 5 é o acoplamento de teclados, o pedal 6 era o registro de 8 pés, que eles chamavam de piano ou nasal, que era um mecanismo que um plectro ele acionava duas cordas ao mesmo tempo, então dava um som meio anasalado. E o pedal 7 era o teclado, era o registro de 8 pés superior. Mas, assim, cada cravo cada indústria tinha uma diferença na ordem desses pedais. Então, assim, tinha cravo que podia ter até 9 pedais, isso daí tinha 7, podia ter de 3 a 9 pedais, dependendo do modelo que você quiser comprar, né? Então, assim, um instrumento que possui características tão distintas dos instrumentos históricos, ele, obviamente, não poderia possuir a mesma abordagem que seria utilizado nos cravos do século XVIII. Apesar de Dallandowska ter escrito aquela carta tão poética, que queria os instrumentos no mesmo molde para fazê-los falar, enfim. Um instrumento com esse novo tipo de mecanismo, ele requeriu uma nova forma de execução. E, diferente de antigamente, dessa vez, não havia tratado, igual no século XVIII, no século XVII, de como fazer o instrumento falar. Então, assim, além das técnicas específicas para esse tipo de instrumento também não existia. Então, assim, algumas obras para esse modelo, ainda na fase de redescobrimento, eles eram escritos com técnica composicional bastante similar ao piano. Ou seja, efeitos de dinâmica associados com ligaduras que ultrapassam vários compassos e até mesmo indicação de pedal de ressonância. Então, assim, outras obras, elas utilizaram a mesma derivação de compositores no final da segunda metade do século XVIII e colocavam em seus frontispícios para cravo ou pianoforte. Igual, por exemplo, Haydn tem, escreveu concertos com isso escrito no frontispício com um exemplo. Então, assim, falando que o cravo, ele também poderia ser adaptado à obra para o piano. Então, assim, no que concerne aos conceitos da interpretação da Landowska, que ainda, assim, ela não escreveu nenhum método, nenhum tratado, então ainda era baseada em tradição oral, os documentos representativos das suas almas são quase inexistentes. Então, assim, os documentos encontrados no caderno de anotação da sua aluna, durante os anos de 1929 e 1930, aborda, por exemplo, problemas às posições dos dedos perante o teclado. Eu vou ler uma anotaçãozinha que ela colocou, assim. Ela escreveu, aliás, a Ruth Dyson escreveu falando do caderno de anotação. É bem conhecido que ela insistia com seus pupilos curvassem os dedos em cada uma das três falanges, ou seja, curvar os dedos e que eles aprendessem a controlar a ponta do dedo independentemente das outras falanges. Ou seja, sei lá, meio que fazer cosquinha, né? Suas instruções básicas sobre o toque eram numeradas em três passos progressivos. O primeiro é sinta as teclas, mão em posição curvada e todas as cinco pontas dos dedos em contato com as teclas. Levante os dedos e ataque. Então, assim, a analisar os tratados de técnica pianística de diversos autores, intérpretes, desde o início do final do século XIX, as abordagens são bastante similares, principalmente no quesito de levantar os dedos e atacar. Instruções corriqueiras em exercícios de fortalecimento digital. Uma evidência dessa similaridade ainda encontra-se no artigo da Ruth Dyson que afirma que talvez a prescrição mais surpreendente para aqueles não familiarizados com o método da Landowska é a ordem que todos os exercícios técnicos devem ser praticados tanto no piano quanto no cravo. Então, assim, essa atitude é totalmente diferente da técnica sugerida em tratados cravísticos do século XVI ao século XVIII. Acredita-se que devido ao excesso dos aparatos mecânicos incorporados quando a Landowska desenvolveu a técnica de curvar as três falanges e levantar o dedo para atacar as teclas com uma forma aproximada na compensação da rigidez que este novo cravo poderia ter. Dos outros documentos encontrados também podemos citar o livro da Eta Hedt Schneider que foi aluna dela chama The Harpsichord An Introduction to Technic Style and Historical Resources de 1973 só que a sua primeira versão foi escrita em alemão em 1939 e esse livro possui inúmeros procedimentos interessantes pois a autora compara diversas fontes históricas para melhor abordagem com o instrumento para ela esse pequeno livro é escrito para encorajar o jovem cravista no estudo das fontes e para melhorar o nível geral ao tocar o cravo a Hedt Schneider ela foi aluna da banda Landovska de 1929 até 1935 então assim ela não entra em detalhes sobre os métodos da Landovska como a Lily Carga que foi aluna dela fez anotando o caderninho mas ela acredita que a Landovska ela se inspirou em Ramon para propor os exercícios técnicos então assim nas palavras da própria Hedt Schneider ela fala Ramon dá uma magnífica descrição de treinamento apropriado para o dedo ele escreve no método de aprender a música agora citando Ramon a primeira coisa é escolher um instrumento com plectros suaves porque no cravo quase são pesadas dedos que ainda são fracos irão tentar transferir a força necessária da mão inteira mas quanto mais livre iniciar a ação do dedo mais força é adquirida e você pode tentar plectros mais rígidos em proporção do crescimento de força e pouco a pouco o aumento da resistência das teclas aí ela escreveu eu acredito que Madame Landovska possa ter encontrado muita inspiração nas obras de Ramon por sua admirável lógica de ensino a ideia de Ramon para treinar os dedos por meio de aumentos graduais de resistência de tecla me lembra dos exercícios muito efetivos os quais nós iniciantes tínhamos que passar na escola Landovska em Saint-Louis-le-Florré então assim ao iniciar o livro a autora fala da importância da posição dos braços e cotovelos aí ela cita Girolamo Diruta Michel Saint-Lambert François Couperin então ela pega um trecho do Saint-Lambert e diz as mãos devem permanecer paralelas ao teclado o que significa que elas não devem haver qualquer inclinação para cair tanto de um lado quanto para o outro os dedos devem ser curvados e permanecer todos alinhados de acordo com o comprimento do polegar o pulso deve estar no mesmo nível do cotovelo no qual a posição é alcançada ao ajustar o acento do intérprete à altura apropriada então assim após essa citação a autora sugere a observação pode passar a próxima figura Beatriz ela sugere a observação de duas ilustrações que seguem as descrições das posições dos braços e cotovelos então assim ela escreve tudo certinho mas durante a mostrar a figura ela mostra algo totalmente distinto digamos assim nessa fotografia nenhuma das sugestões de Saint-Lambert François Cuperin ou Virolamo se relacionam as mãos não estão paralelas ao teclado os dedos estão muito curvados não alinhados e nem de acordo com o comprimento do polegar o polegar não está próximo ao teclado pelo menos na primeira figura o pulso não está no mesmo nível do cotovelo e acima da linha do pulso mas o que mais chama atenção é o formato das mãos elas se encontram crispadas então assim será que isso seria uma prática recorrente para tocar o cravo então assim eu olhei no verbo et harpsichord claim escrito pelo Robert Donington em 1954 no Grove de 1954 então ele informa que entre os cravos modernos os infratores chefes são instrumentos são feitos para rigidez e tensão excessiva uma expectativa bem ilusória de aumentar o volume mas com a atual consequência de endurecer o ataque enquanto diminui o sustenuto e ele continua afirmando que um bom ataque dos dedos é como uma garra de águia então assim pode passar a próxima figura por favor Beatriz então assim é curioso notar falando em garras de águia como as mãos da Landovska apresentam um formato um tanto controverso está faltando acho que pulou uma qual que é cara ah não peraí desculpa tá certo eu ia introduzir algo aqui antes da foto da Landovska então pode pode passar outra figura eu eu vou usar agora falando de uma outra aluna dela né a Curradina Mola que é italiana eu não sei em quais anos que ela em que ela teve aulas com a com a Landovska mas ela escreveu um método também de 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 como se exercitar no cravo né então assim a mão dela também é meio que parecida como uma garra de águia como o Robert Donovan falava e pode passar a próxima e ela ela escreveu uma ginástica preparatória nesse nesse exemplo do livro eu vou ler o que está escrito nessa ginástica aí na primeira figura ela diz manter os dedos dobrados e apoiados contra a palma da mão levantar e abaixar o dedo a cada vez ritmicamente e repetidamente com força na segunda figura ela diz manter as palmas apoiadas uma contra a outra juntar as pontas dos dedos arqueando distender e rearquear ritmicamente e repetidamente com força um par de dedos por vez os dois polegares os dois indicadores etc e o terceiro exercício é apoiar a mão estendida sobre o teclado deixando pender o polegar fazendo girar em grandes círculos pode passar para a próxima figura tem mais duas figurinhas ainda dessa ginastiquinha preparatória inverteu as figuras não volta e faltou uma figura mas eu vou ler aqui são só mais duas coisinhas ou então eu posso tentar mostrar para vocês aqui uma trecinha câmera peraí acho que não dá não enfim aí ela pede para você pegar a madeira do cravo e fazer um gancho jogando todo o seu peso para para baixo então ela fala apoie um dedo de cada vez na madeira arqueando bem mantenha o fixo balançando o braço com todo o seu peso horizontalmente da esquerda para a direita e vice-versa e depois o outro ela pede para colocar a mão no teclado na posição das cinco notas com força e girar o braço na vertical de cima para baixo e vice-versa então aí tem um vídeo no youtube que tem tem umas cenas dela tocando vou pedir para a Beatriz mostrar agora para ver o resultado visual dela tocando é um vídeo sem áudio não tem não tem áudio é um vídeo bem curtinho de um minuto e pouquinho e aí Amém. 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 Então, assim, percebendo a forma que ela toca, parece que ela só tem três tipos de toque. Ou legato, ou estacato, ou portato. Tipo, agora eu tô fazendo legato, agora eu vou fazer só estacato e agora eu vou fazer só portato. Mas foi só uma coisa que eu reparei na mão esquerda dela. Agora você pode passar a próxima figura, que é a da Landovska, né? Então, assim, ele fala, o Robert Donington, ele fala que o bom ataque dos dedos é como uma garra de águia, né? Então, assim, é curioso... Notar como as mãos da Landovska parecem com o formato um tanto controverso do que ela propôs para a instrução dos seus alunos, né? E, realmente, a mão dela, ela tá curvada nas três falanges, mas a região do metacarpa, ela se encontra crispada, né? Um formato bem parecido com a sugestão do Robert Donington. Então, assim, aparentemente, ao abordar o teclado, essa forma digital tornou-se uma certa referência para cravistas ou para melômanos interessados no tema. Passa a próxima figura, por favor. Fotografias da época e alguns encartes de long play evidenciam essa posição da mão a tacar a tecla. Então, o exemplo tá aí na capa do disco do Fernando Valente. Então, assim, curiosamente, né, voltando do Donington, falando da garra, um dos primeiros tratados escritos no século XVI, né? Que é o livro chamado da arte de tocar a fantasia do Santa Maria, que teve a tradução feita e organizada pelo Marcelo Fagerlandi, né? A analogia com garras ao abordar o instrumento já acontecia, porém, a tua comparação seria a outro animal, né? Segundo Santa Maria, ele diz assim, colocar bem as mãos no teclado consiste em três coisas. A primeira é que as mãos se ponham em garra como as mãos de gato, não de águia, né? Então, assim, o Donington, ele prossegue defendendo a garra ao afirmar que não há nada mais característico do toque do cravo, nem mais nitidamente diferenciado do toque do piano, do que esse formato de garra pressionando a tecla. Sua abordagem felina, aqui ele já usa gato, né? Felina, irá evitar o conflito explosivo característico de um ataque mergulho-bomba. Sua persistente agarrada de águia irá extrair da corda toda sua sonoridade mais ardente, redonda e sustentavelmente mais rica. Então, assim, as réplicas ou facsímiles dos cravos históricos, eles atualmente correspondem à grande maioria dos instrumentos manufaturados e tocados em mundo todo. Embora o interesse pelos instrumentos industriais também já seja notado e sua memória também reativada. Ultimamente, talvez por decorrência da grande quantidade de compositores contemporâneos escrevendo para cravo, o interesse na interpretação de repertório contemporâneo para instrumentos industriais tem aumentado. Em março de 2012, ou seja, ela fazia 10 anos já, o cravo, o grã-modelo do concerto de Play-El, ele completou 100 anos. Então, assim, a Associação Claveção Infância, ela promoveu uma journée intitulada Cravos de Ontem e Hoje em Saint-Lô. Promoveu isso em duas cidades, em conferências, concertos, oficinas, sobre a transição do cravo industrial para o historicamente copiado. Principalmente do cravo Play-El, uma vez que a Landovska lecionou no conservatório lá em Saint-Lô-la-Forré. Bom, eu dei uma olhada nos encartes dos programas de concerto, de recital, de palestra. Um dos participantes foi o Wilton Yuniski, que fez um recital no Cravo Play-El durante essa journée. Então, assim, e no mês seguinte dessa journée, ainda em 2012, o cravista Skip Sempe apresentou um concerto-palestra na Library of Congress, em Washington, no Cravo, o grã-modelo do concerto. Então, assim, o Sempe iniciou com um recital e, curiosamente... Posso passar a próxima figura, Beatriz, por favor? A mudança no formato da mão abordar o instrumento foi bastante perceptível, porque o que volta aqui na mão do Skip Sempe é a tal gala. Então, assim, o Sempe evidenciou sobre o instrumento e as suas características em comparação à cópia histórica e suas abordagens. Nessa palestra, o Sempe afirmou que os documentos encontrados na Library of Congress dividem a carreira da cravista Landovski em duas fases. A pré-1940, a qual ela precisou sair de Paris para escapar dos nazistas, e a fase 1940. Então, assim, da última fase, poucos documentos sobraram, principalmente da sua residência em Paris, que foi destruída. E, assim, algumas partituras com anotação de dedilhado sobreviveram. Então, segundo o Sempe, ele diz... Alguma das coisas que eu encontrei nessa categoria de repertório e itens raros e diz aqui uma cópia completa da obra The Bells, de William Byrd, no qual Landovski editou todo o seu dedilhado, qual mão toca o quê. E o que você encontra desses dedilhados é um tipo de super legato, o que é realmente necessário em um cravo play-out, porque o som durará eternamente, a não ser que você mantenha a tecla levantada. Quando você suspende a tecla, não soa absolutamente mais nada. Então, isso é uma das razões por quais ela fez tanta substituição de dedo. Apesar da técnica aplicada, além do instrumento possuir similaridades com o piano, esse tipo de associação de não soa absolutamente mais nada ao suspender a tecla assemelha bastante com o órgão, pois no piano ainda há o pedal de ressonância caso queira que o som se prolongue após levantar os dedos da tecla. Bom, outras similaridades com o órgão destacam-se com a utilização de um teclado ou mais ou dois teclados e diversos registros para constatar passagens orquestrais como tute e solo. Em depoimento da sua ex-aluna e assistente, a Denise Restu, a Landovski queria apresentar toda a música composta para cravo durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Então, ela precisava de um instrumento que pudesse fazer justiça para a música que necessitava de mais mudanças de cores e música que fosse mais orquestral em caráter. Por exemplo, ela estudou o concerto grosso de Vivaldi. Então, ela estudou a transcrição de Bach dos instrumentos para o cravo. E Bach pretendia mostrar que no cravo você pode tocar passagens orquestrais e pode tocar passagens em solos. Assim sendo, você precisa de registração diferente, você precisa de variedade de registros e de cor. Então, a Wanda Landovska aproveitou a utilização dos teclados e as mudanças de timbre dos registros e abordou o instrumento como um órgão de cordas. Em suas palavras, algumas pessoas dizem que o cravo é um pequeno instrumento somente para peças provocantemente elegantes, minuetos, danças, perucas brancas. Mas eu descobri, pouco a pouco, que o cravo é um maravilhoso, profundo instrumento similar ao órgão. Então, assim, ela compara a utilização dos registros do cravo como semelhantes a de um órgão e os alcances sonoros quase orquestrais. Voltando em Landovska, nas palavras dela, como no órgão o cravo possui registros os quais da riqueza e versatilidade. No cravo, assim como o órgão, os registros são os dispositivos pelos quais o intérprete pode obter em uma única tecla tanto a mesma nota quanto a de uma ou a quatro oitavas diferentes. Então, assim, esse tipo de informação pode desmistificar a linha de pensamento que foi bastante difundida no final da primeira metade do século XX entre aqueles que associavam o instrumento industrial, que foi feito por fábricas de piano, utilizando materiais advindos do mesmo, ao conceito questionável que a busca do piano, da sonoridade do cravo industrial era o ideal da época ser similar ao piano, principalmente por causa do volume. Então, assim, de acordo com o Skip Sempê, o motivo para tantos aparatos tecnológicos que envolviam o cravo industrial seria para imitar a mesma tecnologia dos pianos e arpas para não desafinarem. Então, assim, segundo o Skip Sempê, ele diz que a razão pela qual os instrumentos foram superprojetados é, em minha opinião, pelo fato que quando Arnold Domet iniciou a produção de clavicordes de cinco oitavas, ele copiou virtualmente os instrumentos do século XVIII. E o tampo harmônico do clavicordes de cinco oitavas não é muito maior, aí ele apontou para um clavicord lá, ele não é muito maior que o tampo harmônico daquele instrumento. E clavicordes de cinco oitavas no século XVIII, ou cópias desses instrumentos, permanecem afinados por um período muito, muito grande, basicamente meses, se você não os movê-los. Mas no momento em que você abre a janela com um cravo ou no momento em que você o muda de lugar, ele precisa ser novamente afinado. E devido ao fato da tecnologia do piano e da tecnologia da arpa não desafinarem com facilidade, foi mais ou menos decidido que isso, a desafinação dos cravos, não era um efeito desejado. Assim, toda essa super projeção em afinação, cravelhas e uma imensa quantidade de metal que integrou a estrutura do instrumento, na verdade, não adiantou, porque os cravos play-el desafinam tão facilmente quanto o instrumento tradicionalmente feito. Infelizmente, a projeção não funcionou realmente. Então, assim, de acordo com as palavras do Kotick, ele fala que os cravos industriais foram construídos por um período de quase 75 anos. E há uma considerável literatura da música do século XX escrita expressamente para eles. Então, assim, os museus estão colecionando como objetos premiados, ou pelo menos com a expectativa que eles irão se tornar premiados. E o Kotick ainda ousa dizer que o dia pode chegar quando os construtores de cravos farão cópias dos cravos industriais. Então, assim, existe incentivo em alguns lugares do mundo. Por exemplo, na França, no Conservatório Nacional Superior de Música, existe uma cadeira especializada em música contemporânea para cravo, no qual as interpretações das obras são realizadas em cravos industriais. Um dos professores é o Wilton Unisk. No Conservatório de Amsterdã, na Holanda, há um curso denominado Master of Music in Modern Rapsicord, no qual o aluno adquire a vivência com o instrumento, o repertório e pesquisa sobre ele. Na Itália, a Associaione ProCembalo promove a música para cravo industrial composta a partir de 1900. Então, assim, seu propósito é listar e distribuir de forma gratuita ou acessível o repertório de todo o campo possível que inclua o cravo industrial em sua formação digital. No Brasil, embora não tenhamos uma cadeira regular de música contemporânea para cravo, há uma flagrante quantidade de obras compostas desde o início do século XX até os dias atuais por compositores representativos no cenário nacional. Tanto a construção de cravos quanto sua interpretação passaram por diversas mudanças que englobam desde o empirismo até cópias fidedignas de instrumentos históricos. Então, assim, o retorno do cravo nas salas de concerto durante o século XIX e início do século XX, por mais diferenciado que isso teria sido dos instrumentos que hoje são comumente estocados, ele catalisou a curiosidade de construtores e melómanos em estudarem e recriarem os instrumentos cópias históricas. Então, graças àqueles instrumentos industriais, hoje a gente pode conhecer e identificar instrumentos do século XVI, XVII, XVIII e a nacionalidade de cada um deles. Um retorno ao cravo industrial poderá ser algo de grande valia para a música contemporânea atual, admitindo que os compositores saibam para qual tipo de instrumento estão escrevendo. Escrever para a cravo industrial pensando em técnicas composicionais para piano ou mesmo para o cravo de cópia histórica pode ser tão confuso quanto alguém pensar que física e educação física se trata da mesma coisa. Então, assim, a Wanda Landóvska, na sua recorrente busca interpretativa, especialmente sobre a obra de Bach, quando ela contatou o Gustavo Lyon da Pleiel, ela passou a visitar museus para apreciar os diversos tipos de cravo de antigamente e possivelmente buscar melhorias justamente para construir o grande moderno do concerto. Então, peraí, deixa eu só achar uma página aqui do texto. Agora vou fazer um pequeno parênteses, um pequeno grande parênteses. Porque nessa vistoria de cravos, ela tomou como referência um cravo que foi encontrado, que ainda reside no instrumento musical de Berlim. Então, assim, ele trata de um cravo. Ele não tem assinatura, não tem modelo. Segundo Dreuzen Haber, esse cravo data de 1700. e possivelmente era um cravo mais antigo da Alemanha, que possuía um registro de 16 pés. Então, assim, um cravo de dois manuais com cinco oitavas de fá a fá, com essa curiosa disposição. O registro no teclado superior seria de oito pés e quatro pés, e no teclado inferior de 16 pés e oito pés. Ou seja, o registro de quatro pés ficava no teclado de cima e não no de baixo que a gente está acostumado atualmente. E esse cravo também acoplava, né? Também tinha efeito de arpa, que em alguns casos pode significar laúd. Então, de acordo com o Russell, ele diz que o antigo técnico da coleção do Palácio, que se chamava o Sr. Hartmann, ele assegurou que o registro de 16 pés desse cravo, que a Landovska visitou, foi uma adição superior. Então, durante alguns anos do final do século XIX e início do século XX, esse mesmo cravo, sem data e sem assinatura, ele foi creditado, supostamente, de ter pertencido a Johann Sebastian Bach. Então, assim, esse instrumento, primeiramente, chamou a atenção quando o Wilhelm Rust, que é um compositor também, ele escreveu para a Club Cord, tem até uma peça, como é que chama? Expandida, técnica expandida para a Club Cord, já no final do século XVIII, no final do século XIX, desculpa. Ele mencionou o cravo de forma meramente ilustrativa na introdução das obras levantadas de Bach. porque o que acontecia? Ele colecionava as obras de Bach e ele vendia essas obras para um conde que se chamava Conde de Voss, em Berlim. Então, assim, essa família adquiriu alguns manuscritos de Bach e de Wilhelm Friedman. Então, assim, o único depoimento que o Rust ele adquiriu sobre o passado desse cravo seria que o Wilhelm Friedman teria visitado, na época do trâmite de manuscritos do pai dele, e que havia tocado nesse cravo. Então, assim, o Rust adquiriu esse cravo, mas ele nunca tinha comentado nada que esse cravo teria pertencido a Bach. Então, depois desse cravo, sem data e sem assinatura, ele ficou em posse de um colecionador negociante chamado Paul de Witt, que foi o mesmo que escreveu aquele almanac de construção de instrumentos falando sobre o retorno do cravo em 1888. Então, ele publicou nessa mesma revista. Pode mostrar a próxima figura, Beatriz? Publicou nesse almanac de construção de instrumentos, que ele era o fundador, em setembro de 1890, alegando que o cravo tinha um museu de instrumentos e estava abrindo o segundo museu. Estava terminando de completar o segundo museu de instrumentos. Então, ele alegou que esse cravo que completa o segundo museu foi herdado para o primogênito e filho favorito de Bach, Wilhelm Friedman. Então, assim, segundo o autor, ele escreveu um texto todo romantizando esse cravo. Eu vou ler o texto aqui para vocês. Que outra coisa se poderia entender disso, a não ser que o senhor Paul de Witt, quem escreveu esse texto foi Albert Emil Bravogel. Então, o senhor de Witt, há muito tempo atrás, adquiriu o cravo de Bach, acrescentando, assim, ao seu segundo museu uma peça de valor inestimável. E que qualquer pessoa bem informada vê e ouve imediatamente que aqui se trata de um autêntico testemunho da atuação de Bach, um forte e inquestionável vestígio de seus dias na Terra. Até então, agora, não foi possível determinar com certeza irrefutável quem teria sido o consultor desse precioso instrumento. Mas uma coisa é certa, que deve ter sido um excelente mestre capaz de realizar as pragmáticas indicações de Bach com a mais absoluta precisão. Sobre as posses terrenas que ele deixou à sua viúva e numerosas crianças, dificilmente haveriam sérias disputas com relação à herança. Era óbvio que o filho mais velho, Friedman, declaradamente o preferido do pai, recebeu o cravo como herança. Assim, sendo proprietário do cravo, este filho, que apesar de toda frivolidade em sua vida pessoal e profissional, manteve até o último suspiro grande veneração pelo gênio de seu pai. Pode, em momentos solenes, rememorando a imagem do amado falecido, sentar-se à frente do instrumento e tocar as teclas, deixando-se levar pelo fluxo de poderosas melodias e ricas harmonias para refugiar-se no reino, onde as tribulações da vida desaparecem para sempre. Mostra a próxima figura, por favor, Beatriz. Aí tem uma ilustração do cravo, do suposto cravo de bar. Então, assim, o autor ainda faz suposição de que o construtor desse cravo poderia ser o Gottlieb Silbermann, devido à proximidade que ele tinha com o bar, afirmar, mas sem afirmar certamente. Então, esse cravo, assim como outros cravos, outros instrumentos do final do século XVIII, ele foi vendido com uma informação errada, da mesma forma que falavam que toda a arpa francesa do final do século XVIII vendiam falando que pertenceu à Maria Antonieta. Esse Museu de Berlim também adquiriu um piano portátil que falaram que era de Mozart. Enfim, esse instrumento foi divulgado como um instrumento de bar e muita gente acreditou nisso. Então, assim, a verdade só veio à tona em 1924, quando o musicólogo George Kinski mostrou conclusivamente que o instrumento nunca poderia ter pertencido à bar. E somente em 1955 que o restaurador do Museu de Instrumentos publicou um panfleto para avaliação do instrumento. E somente após essa avaliação que a opinião pública mudou decisivamente. Então, esse suposto... Espera aí, daqui eu já falei, dos espúrios. Então, assim, voltando para Landóvska, ela buscou inspiração principalmente nesse tipo de instrumento, do cravo de bar. Então, assim, ela analisou a registração diferenciada e ela sugeriu à Playel que, durante a fabricação do modelo Landóvska, ela exigiu a adição do registro de 16 peças. Então, assim, nas palavras do Skip Sempê, ele diz que é um cravo muito estranho, um tipo de instrumento muito estranho. É uma obra-prima da superprojeção, mas, por uma ou outra razão, essa maneira foi realmente exigida por Landóvska e concordada pelos técnicos da Playel. Então, assim, os instrumentos que a Playel fabricou antes de 1912, não havia o registro de 16 peças, os quais os instrumentos que foram fabricados a partir de 1912, na verdade, possuíam uma das razões que esse instrumento era algo tão desejado. Aliás, desculpa. Os instrumentos que foram fabricados a partir de 1912, na verdade, eles possuíam esse registro de 16 peças. Então, assim, uma das razões que esse instrumento era algo tão desejado, ele está no fato de que todos estão buscando pela interpretação de Bach, e que já havia um instrumento em Berlim, no Museu de Instrumentos Musicais, o qual ainda está lá, e esse instrumento possuía um registro de 16 peças, seja ele ou não originário do século XVIII ou de adição posterior. Não está particularmente claro, especialmente em 1912, quando esses instrumentos foram inicialmente fabricados. Então, assim, curiosamente, apenas um pequeno número de cravos germânicos originais do século XVIII, com registro de 16 peças, existem. E existiam na época que o cravo gramodelo do concerto foi fabricado. Entretanto, após a maciça divulgação desse instrumento, a grande maioria dos cravos industriais construídos posteriormente a esse registro colocaram à disposição de 16 peças e o registro de 4 peças no teclado superior, por mais diferente que sejam dos instrumentos originais do século XVIII. Então, sobre essa disposição de Bach, o Zuckerman diz aqui que, deixando de lado o fato que a disposição de Bach, 16 peças e 8 peças no manual inferior e 8 peças e 4 peças no manual superior nunca foi encontrado em instrumentos históricos, não é uma particularidade prática para o intérprete. a combinação do manual inferior de 8 peças e 16 peças não é muito prezerosa por si só e não dialoga bem com 8 peças e 4 peças no manual superior, enquanto que a combinação do manual inferior de 16 peças em 4 peças ou todos os três registros inferiores irão contrastar belamente com 8 peças no manual superior apenas. A ideia da construção, com a disposição do cravo de Bach, ele havia sido povoado por construtores gemânicos ainda no século XIX, antes da Landovska convencer o Gustavo Lyon a usar esse tipo de registração. Em 1899, por exemplo, o consultor de pianos Wilhelm Hill desenvolveu um modelo de cravo baseado no cravo de Bach. Outros construtores pré-Primeira Guerra utilizaram a disposição e seus modelos, como a firma Neupper, Mendler, Sci-Fi, Sci-Far e Pfeiffer. Pode passar a próxima figura, por favor, Beatriz. Alguns instrumentos eram grandes em tamanhos e complexos, como desses últimos construtores citados. Na estrutura desses instrumentos já não existia decoração nostálgica. Ah, esse daí é o cravo de Bach, esqueci de mostrar. Esse é o cravo de Bach que está no museu em Berlim. O suposto cravo de Bach, né? Pode passar para a próxima. Na estrutura desses instrumentos já não existe a decoração nostálgica dos cravos de 1889. O cravo Pfeiffer, ele é um instrumento com formato similar ao suposto cravo de Bach, com cinco oitavas de fá a fá, e disposição de 16 pés no teclado inferior e dois oito pés e quatro pés no teclado superior. Apesar da disposição não ser exatamente igual ao cravo de Bach, Pfeiffer denominou como Bachflügel. Então, esse daí é do Pfeiffer. Esse instrumento possui quatro mecanismos de efeitos acionados manualmente e registros acionados por pedais. 16 pés e oito pés inferior e oito pés superior e quatro pés. A associação com o suposto instrumento pertencente a Bach, além da utilização do registro de quatro pés no teclado superior e o registro de 16 pés no teclado inferior, estaria no formato da caixa. Então, em 1909, o CIFAR construiu um instrumento... Pode passar para a próxima, por favor, Beatriz. que é um instrumento de três manuais e pedais de mudança de registro. Então, assim, dos diversos construtores que atuaram na fabricação de manuseamento de cravos, citados por Zuckerman até 1969, ou seja, Zuckerman citou 94 ao todo construtores de instrumentos até o final do século XVIII até o século XIX, principalmente focando nesses instrumentos que eles chamam de moderno. Então, assim, pelo menos 12 deles possuíam modelos com a disposição dos registros do cravo de Bach, que assim denominaram. Então, a disseminação dessa disposição tornou-se uma forte referência que a rede televisiva de Londres, a BBC, em 1946, ela encomendou ao consultor Alex Hodgson o maior cravo existente. Quase a mesma disposição do cravo de Bach, mas com registro extra de quatro pés no teclado inferior e mais dois registros de harpa e acoplamento de teclados. O que pode perceber... Pode passar a próxima figura, por favor. O que pode perceber é que essa disposição... tornou-se referencial para grandes projetos documentais, como aquele da BBC. Essa daí é a lista dos 12 construtores que possuem o cravo nas disposições do cravo de Bach. Mas assim, eles construíram vários outros modelos até imitando alguns compositores, mas com a mesma disposição de Bach. Então, alguns escreveram cravo modelo Escarlate, cravo modelo Vivaldi. No entanto, apenas pelo fato de possuir 16 pés, alguns depoimentos, incluindo do próprio Skip Sempê, ele revela certa confusão ao admitir que os construtores simplesmente se inspiraram na registração como referência à denominação. Mas o real foco representativo do cravo de Bach não está apenas no registro de 16 pés, mas sim na inclusão do registro de 4 pés no teclado superior. E esse é o real diferencial desse instrumento, que inspirou diversos construtores a fabricarem cravos com registração similar ou com registros adicionais. Então, assim, as duas empresas que são listadas são a Ammer, a DeBless, Feldberg, Mendler, Merzdorf, Momozzi, John Paul Company, Sabatil, Sassmann, Sperrach, Wittmeier e Neupert. Então, assim, voltando agora um pouquinho, usando o instrumento como base do próximo tópico e voltando um pouco para a Landovska, esses instrumentos industriais impuseram de tal maneira a ponto de pensarem assim, com a ampla divulgação até da própria Landovska, e isso se tratava da representação do instrumento histórico. Então, assim, no que se refere à técnica específica de execução pelas instruções em como fazer o instrumento falar, associada à utilização do peso de chumbo dos saltadores, implica-se realmente que o instrumento apropria-se de um fortalecimento digital para não acabar com alguma lesão, né? Por isso que existe esse fortalecimento. Espera aí, deixa eu só pôr uma carguinha no telefone aqui. Esse hibridismo que ocorre nos escravos industriais ele posiciona-se na variação de registros e efeitos associados a cada país. Por exemplo, o Nazário, que tem na Inglaterra, o 16 Pés dos Escravos da Alemanha, o 4 Pés da Itália, a utilização do mecanismo de acoplamento que foi originário da França, os pedais de mudança de registro, já praticados ainda no século XVIII da França e Inglaterra. Então, assim, apesar da disposição dos saltadores, em alguns virginais flamengos se aproximam-se também no trato do instrumento, o que ocasiona um som anasalado, acabou por inspirar o registro em cravos ingleses e, por consequência, acabou por ser inserido nos cravos industriais, como o play-out de 1912. Dessa forma, a utilização de elementos, eles referem-se à registração de cinco países antecitados que comprovam esse hibridismo do cravo industrial na busca da melhor sonoridade e interpretação. Então, assim, agora vou falar um pouco sobre as atribuições desse legado de Landovska a esse novo instrumento. Porque, assim, muitos intérpretes, e os próprios compositores também, utilizam de maneira expressiva a divulgação do novo instrumento idealizado por Landovska. tanto o Francis Poulin quanto o Manuel de Falle, eles compuseram concertos para ela na década de 20, e muitos de seus alunos e outros cravistas que se inspiraram em Landovska encomendaram novas obras para o cravo industrial. Então, assim, em 1963, o Steinberg cita em um artigo para o periódico Perspectives of New Music pouco mais de 150 compositores que compuseram para o cravo industrial, seja de forma solística, camerística ou orquestrada, desde 1913. Ou seja, em 50 anos ele conseguiu listar 151 compositores. Depois eu fiz um pouquinho mais de pesquisa, eu consegui achar mais 19. Então, parte dessa numeração ela se deve a uma das ex-alunas de Landovska que encomendou para compositores, que ela chama Antoinette Vischer. Então, assim, entre as datas de 1952 e 1973, ela trocou correspondência com 38 compositores que aceitaram encomendas de obras para ela estrear e gravar. Então, assim, da mesma forma que a banda Landovska era a garota propaganda do Cravo Pleiel, Antoinette Vischer, assim, numa proporção menos significativa, que ela era a garota propaganda do Cravo Neupert modelo Bach. Pode passar a próxima figura, por favor, Beatriz. Então, assim, a relação desse tipo de intérprete com esse tipo de Cravo era tão forte a ponto de determinado compositor pensar em termos técnicos e práticos de como adaptar a obra pensada primeiramente fora do instrumento. Então, assim, a mesma... Eu falei, né? Da Antoinette Vischer ser garota propaganda da Neupert, a banda Landovska do Pleiel, e temos também a Helena Young, que era a garota propaganda do Witt Mayer. chegando até a mandar instrumentos para ela aqui. Enfim, essa Antoinette Vischer, ela... assim, vários compositores escreveram, assim, obras em sentido lúdico, em sentido de matemático, em sentido que busca até nostalgia de épocas passadas, como o período neobarroco ou o neoclassicismo. E, assim, essa consequência da banda Landovska veio parar até aqui no Brasil, porque Claudio Santoro compôs uma obra para essa Antoinette Vischer, que é uma obra para cravo industrial e fita magnética. Ou seja, a Landovska, indiretamente ou diretamente, veio até aqui no Brasil ser um pouco representada. Então, segundo a nossa querida Beatriz Pavan, ela diz que alguns compositores interessados no público, eles preferem compor em estilo minimalista ou ainda em estilo neoclássico. Então, assim, não é por acaso que o cravo, em conexão com as composições atuais, ele seja utilizado como meio para ilustração musical de uma época histórica do passado. A escrita moderna nos moldes do século XVIII, ou anterior, ou até mesmo posterior, são encontradas em muitas composições para cravo como uma referência histórica direta à época que se passou. Então, assim, de acordo com Martin Elst, ele fala que a nostalgia de composição ele manteve-se até muito recentemente em um tópico de muitas composições para cravo. Então, assim, nas composições modernas para cravo a gente pode encontrar obras escritas tanto em textura vanguardista, como pontilhista, gráfica, aleatória, ou, como já citei, eletroacústica, quanto obras que expressam esse tipo de nostalgia composicional. calcadas em um certo historicismo musical. Então, assim, o que a gente pode observar é que, de inúmeras maneiras, o instrumento industrial seduz muito mais, pode seduzir, né? Muito mais um compositor contemporâneo do que um instrumento tradicional de cópia histórica, principalmente por ter sido também uma nova invenção. Então, assim, os cravos industriais, que eles podem faltar em brilho e qualidade sonora, ele há uma compensação por contrastes na disposição de registração, disposição que foi copiada de um instrumento que não era inteiramente autêntico. Então, assim, essa decisão, esse tipo de decisão, gerou números bastante expressivos de compositores que, no século XX, utilizaram o instrumento industrial como fonte de inspiração. Então, assim, quando que isso acabou? Quando que isso pode ter terminado? O momento definitivo, assim, pode ter vindo na segunda das exposições internacionais que aconteceram em Bruges, na Bélgica, em 1968. A primeira exposição, em 1965, fábricas de alemãs de instrumentos, elas dominavam. Então, assim, três anos depois, quando colocaram um cravo de frente para o outro, tanto industrial quanto o de cópia histórica, a revolução com as cópias históricas já havia ocorrido e as fábricas de cravos se mostraram reticentes quando confrontados com os modelos historicamente copiados. Então, assim, no festival de Bruges, em 1968, 79 anos depois da exposição de Paris, ele marcou o declínio do cravo industrial e despertado a hegemonia de cópias históricas. Em depoimento, Derek Adlan, ele resumidamente, ele descreveu o evento de 1968. Ele... Gente, eu estou acabando, eu juro para vocês. Em 1965, Bruges se tornou um fórum importante para todos aqueles interessados no cravo. A princípio, as exposições eram dominadas por construtores em séries germânicos, mas durante os três anos que passaram entre os dois primeiros encontros, uma revolução tomou um lugar. Não apenas havia os construtores de instrumentos historicamente baseados em acessão, mas eles estavam ativamente liderando os intérpretes para longe dos estilos de tocar desenvolvidos por cravos modernos, entre aspas. Construtores estavam demonstrando a economia essencial de meios do instrumento, privando os intérpretes de seus pedais e forçando-os a descobrir a autenticidade. Então, assim, em um artigo sobre o festival de Bruges, do ano de 1974, duas edições posteriores, da de 1968, ele afirma que foi imediatamente atingido pela mudança fundamental no tipo e na qualidade dos instrumentos exibidos. Foi-se o cravo industrial, a estrutura pesada, os pléculos de couro com registro nos pedais, que dominavam o cenário de concertos por décadas. Então, assim, de acordo com a Joyce Lindorff, o Francis Bedford e o Robert Conant, eles publicaram uma lista de músicas para cravos no século XX em 1974, ou seja, cinco anos depois da lista do... Não, desculpa, 11 anos depois da lista do Steinberg. Essa lista possuía obras com mais de 700 compositores. Então, assim, certamente, esses 700 compositores representam em sua grande maioria o legado do cravo industrial, o qual obteve obras escritas de inúmeras maneiras, notações e abordagens diferentes em uma época que eles já não faziam mais parte da realidade instrumental. Bom, eu tenho, assim, eu posso mandar no grupo, eu, uma vez, eu cheguei a ter contato com o Cravo Play El, e lá na casa do Claude Metier Thier em Paris, fomos eu, a Rosana Lanzelotti e o César Kidini, e a gente experimentou o instrumento e tal, e, assim, o César fez um registro da Rosana tocando no Cravo Industrial. Eu posso passar esse vídeo no grupo depois do WhatsApp. Porque, assim, é muito comum a gente ver no YouTube as pessoas interpretando no Cravo Industrial de maneira na qual eles foram treinados para isso, por exemplo, Wanda Landovska e entre outros, igual o Skip sempre falou, esse super legado e tal. Mas, assim, é interessante ver uma abordagem histórica, igual a gente teve, sendo tocada num instrumento industrial, que fica até interessante, assim. Então, isso daqui foi o que eu pude conseguir levantar de complementação da palestra do Marcelo, que foi muito interessante. E eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, primeiro você, Beatriz, mais uma vez, por dar essa plataforma para a gente. Eu gostaria de agradecer o Robson Bessa, que me ajudou em umas traduções da Corradine Mola, e ao Pedro Persone, por ter me providenciado alguns materiais, mas isso na época ainda que eu estava no doutorado. Se não fossem vocês, assim, essa palestra teria uma duração bem menor. Parabéns, Carlos. Obrigado. Excelente. Algumas dúvidas? Muito bom. É, não é uma dúvida, eu queria saber a sua opinião. Na época que eu, há mais de dez anos, quando eu estava fazendo o mestrado, que eu também me imergi nessa área, de museu contemporânea, para cravo, eu tinha certeza, naquele período, que o cravo industrial, ele ia ser reconstruído, as pessoas iam construir, que ele ia ser um instrumento histórico, um novo instrumento histórico. por causa da dificuldade que eu tinha em tocar algumas coisas no instrumento histórico. Muito do repertório não dava certo, não combinava, eu tive vários problemas em algumas peças. e eu queria saber o que você acha. Você acha que isso vai acontecer algum dia? Você acha que... O que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que já está acontecendo, né? Porque se tem instituições que estão focadas nesse tipo de repertório, pesquisa e material, já tem gente até especializada nisso, pode gerar o interesse de outras pessoas também, né? Ou, talvez, começando talvez com uma complementação, e depois virando isso, mas isso depende, por exemplo, do interesse de quem quer fazer isso, né? Por exemplo, a UFRJ, ela possui um cravo play-el lá. e eu não sei se é interesse do Marcelo buscar esse instrumento e dar aulas nesse instrumento, ou estudar esse instrumento. Enfim, por exemplo, às vezes as pessoas podem mudar de opinião, ainda mais agora que ele está pesquisando, o Wanderlandowska. Eu lembro que há dez anos atrás, quando eu era aluno dele, ele não queria saber desse instrumento. Quem sabe? Agora ele mudou de ideia, né? Então, assim, é uma abertura que pode ter, de desenterrar esses instrumentos, né? Vou dar uma de Wanderlandowska. Qual é o som desses instrumentos que agora estão mudos? Então, assim, a Sala Cecília Meirelles tem um instrumento industrial que eu vi nos escombros lá. A Rádio MEC tem dois instrumentos industriais. Eu já vi um Cravo Neupert lá e já me falaram que tem um play-out também. Então, assim, isso depende do interesse, né? Acho que se apareceu os cravistas industriais, com certeza, se apareceu os cravos industriais, aparecem os cravistas industriais também. É porque em termos de tamanho de repertório, se a gente pensar no retorno, retorno, não sei se é bem a palavra, do cravo histórico, existia um repertório enorme, né? Do período anterior ao século XVIII. O repertório para o cravo industrial, ele não é enorme, né? Então, é isso que eu fico em dúvida, porque para ver esse retorno e se tocar esse repertório, não é tão grande. E aí teria que ter um movimento de composição para esses instrumentos também. Um movimento atual de composição, novas para esses instrumentos, né? Sim. O Martin Elsey conseguiu, assim, depois numerar acho que 1.500 compositores para cravo industrial na época, né? Assim, não sei quantas obras cada compositor fez, mas é um repertório bastante significativo para a pesquisa. E com a pesquisa podem surgir novas práticas também. Os compositores podem também criar para esse tipo de instrumento. Certo. Obrigada. Ah, eu que agradeço. Oi, Bia. Oi, Marcelo. Oi, Marcelo. Estou aqui, Carlo. Oi, Bia. Boa tarde para todo mundo. Olha aqui. Boa tarde. Parabéns para você, parabéns pela pesquisa. Bom, o teu interesse nesse tipo de assunto já vem de longa data e eu bem sei disso, né? Sim. Eu só fico feliz de ver que você continuou, que você se aprofundou e que está buscando esse caminho, né? Quer dizer, eu acho que o trabalho de pesquisa ele é construído realmente passo a passo, é quase que um trabalho de vida, né? A gente acaba escolhendo. Eu me lembro que o Carlos Alberto Figueiredo sempre dizia assim, olha, a gente, na verdade, só tem um assunto. Não sei se é bem. Mas, então, quer dizer, eu fico feliz de ver que você realmente está indo para esse caminho que você começou super bem, né, no teu mestrado. e, então, muito bom. Olha, eu, na verdade, assim, eu fiz algumas anotações aqui. Beatriz, se eu falar demais, você me corta, viu? Mas é porque eu acho que é um assunto apaixonante, é um assunto assim que por eu já ter estudado e estar estudando de alguma maneira nessa pesquisa do meu livro, né? Então, tem muitas coisas assim que eu pensei que eu gostaria de te falar, sabe, Carlos? Mas antes de passar ao Cravo de UFRJ, eu vou te falar. Eu fiz concurso há exatamente 25 anos, quer dizer, há 26 anos. Há 25 anos que eu sou professor da Escola de Música. O que acontece? naquela época, o Cravo Pleiel, ele ficava no faiê do Leopoldo Miguez, né? Sim. Mas antes de eu ser professor da Escola, o Hilton esteve tocando lá a Cravo Bem Temperado, foram, assim, concertos maravilhosos e, através da Gerstard, que na época era professora de órgão da Escola, ele contactou o Claude Mercier e talvez outras pessoas na França para tentar fazer uma restauração do Cravo. E isso foi deixado de lado. Bom, quando eu entrei para a escola, naturalmente, quer dizer, tudo que eu não queria era fazer uma classe de Cravo apoiada num Cravo industrial. Ah, sim, claro. Exatamente compreensível, né? Então, quer dizer, na verdade, o Cravo ficou lá no Museu Instrumental. Bom, mais recentemente eu levantei uma série de dados sobre esse Cravo Pleiel que estão no meu livro, que vai ser publicado em breve, eu espero que todos te ouviram. E eu falei, bom, mas vamos ver, eu vou encurtar a história. Eu fui buscar, eu fui atrás do Cravo, que não estava mais no prédio principal da Escola de Música e, no momento, o instrumento está desaparecido. Gente! essa é verdade. Está desaparecido. Massivo morto. Movi céus e terras na unidade, na universidade e o instrumento até há pouco tempo não foi encontrado. Entendeu? Eu fui a todo mundo, quer dizer, então, não sei dizer porquê. Em relação aos outros instrumentos que você mencionou, né, a Sala Silvia Meirelles e etc., etc., quer dizer, ah, me lembrei também do caso muito recente de uma aluna que herdou um instrumento da Violeta Kunter, se não me engano, Wittmeyer. Todos esses instrumentos têm o seguinte problema, é a manutenção. Ah, sim. Então, quer dizer, essa é uma questão... Tudo aquilo que os nossos predecessores passaram em relação aos instrumentos históricos, nos instrumentos originais, agora em relação aos instrumentos modernos, acontece o mesmo é o outro lado da medalha, né? Então, essa é uma questão que você coloca. Bom, agora eu vou... Eu espero que você tenha um pouquinho de paciência. Eu fiz aqui muitas anotações, eu vou tentar resumir para não falar demais. Então, quer dizer, da sua fala, eu acho que tem dois aspectos que eu queria abordar, que eu reflito a respeito e que eu acho que são aspectos importantes, assim, né? Um é em relação à escolha do instrumento pela Holandowska, né? E o outro é em relação à técnica. Bom, em relação à escolha do instrumento, naturalmente, foi uma escolha, né? Eu acho que a gente tem a... Eu falei isso na minha palestra no outro dia, né? Quer dizer, a gente, quando é muito jovem, tem a tendência a execrar, a Holandowska, execrar os instrumentos naquela época então, né? Os anos 80, a gente execrava os instrumentos industriais, etc, etc, etc. Helena Yank pode dar também depoimento maravilhoso a respeito disso, já fez isso em Semanas do Cravo, né? Então, quer dizer, na verdade, foi uma opção, né? Aí, eu me permito discordar do grande Skip Samper, né? Que é um grande cravista, um grande judioso, né? Eu acho que muito mais do que a opção pelos instrumentos industriais, muito mais do que as necessidades de um instrumento que afine melhor ou supostamente afinasse melhor, que fosse mais bem cuidado, mantivesse mais afinação, etc, etc. Eu acho que a questão é muito mais ampla, sabe? Eu acho que a gente tem que estar no contexto no contexto em que a Wanda Landowski e outros optaram por esse tipo de instrumento. Mas, sobretudo, Wanda Landowski fez aquele trabalho todo, como você mencionou, né? De ir atrás do Lyon e fazer a playa com o instrumento que ela concebia. que é o que acontece? Se a gente pensar na situação em Paris naquela época, início do século, era um momento de grandes transformações tecnológicas. Então, olha, luz elétrica, só vou citar poucos, luz elétrica, todas as experiências da Madame Curie com radioatividade e mais, o nosso Santos Dumont. a aviação estava sendo iniciada e a aviação era uma coisa muito diferente daquilo que a gente imagina hoje em dia. A ideia do Santos Dumont era ter um veículo de transporte individual. Então, era uma coisa futurista, quase como os Jetsons, entendeu? Se a gente pensa nisso, sabe, Carlos? A gente compreende que naquele momento era impossível um intérprete pegar um instrumento de museu e sair tocando aquele instrumento. Ele tinha que modernizar o instrumento. Quer dizer, e foi o que a Wanda Landowska fez. Mas, na verdade, quer dizer, talvez, ela era uma pessoa muito inteligente, sabia o que ela estava fazendo, não fez aleatoriamente. Em vários momentos, ela dá aquele depoimento em que ela, como intérprete, tinha o livre-arbítrio para escolher a maneira que ela achava que era boa e que provavelmente seria diferente da maneira dos compositores. Então, ela tinha plena consciência do que ela estava fazendo. Sempre foi uma escolha. Em relação aos instrumentos também, porque, pensa bem, ela tinha aquela coleção, ela própria, tinha a coleção de instrumentos históricos. Ela conheceu a coleção do Stein Greber. Ela conheceu a coleção de Colônia, de Berlim, como você mencionou. se inspirou nessas coleções para o 16 Pés. Então, aquilo foi uma opção. Então, quer dizer, eu acho que isso faz muita diferença para a gente compreender tudo o que aconteceu e até mesmo para admirar o que ela fez. Então, acho que isso é uma coisa. E lembrando também que o Louis Diemer, ele não optou pelos instrumentos Errar o Pleiel, foi uma questão de tonoridade. Foi por a questão do diapasão, como eu mencionei no outro dia. Então, quer dizer, eu acho que isso por um lado. Por outro lado, agora vamos à questão da técnica. Naturalmente, quer dizer, a pessoa pode falar uma coisa e fazer outra. Quer dizer, realmente, essa questão da espiração de Ramôa era uma coisa idealizada. Porque, na verdade, quer dizer, quem já tocou nos instrumentos industriais, eu já toquei, como eu falei também, inclusive em Pleiel, é impossível você tocar com liberdade de dedos sem força. É impossível. Então, uma coisa não casa com a outra. Quer dizer, aí eu me lembrei de uma declaração de uma ex-aluna da Landoska, que eu acho uma frase espetacular, que diz assim, que o cravista tem que ter dedos de aço para tirar sons de seda. Nada mais, se a gente pensar em dedos de aço e tudo que está na mecânica dos dedos de Ramôa, nada mais contrastante, na verdade. Quer dizer, agora, só para finalizar esse item, quer dizer, aquelas fotos que você colocou da Landoska, né, tocando, né, com aquela mão crispada, aí me lembrei, você deve conhecer o vídeo dela tocando, um dos poucos registros dela tocando, né, da televisão americana, que está naquele DVD, Uncoming Vision, tem ali, a gente vê exatamente aquelas mãos, né. Então, quer dizer, muito lindo, aliás, a italiana também. A Corradini. É, muito lindo, imagens muito bonitas. Então, quer dizer, isso assim em relação, agora estou terminando, tá, em relação à afinação, uma coisa que está no livro do Martin Elster, mas como é um livro alemão, pouca gente tem acesso, né, eu sempre me perguntei, meu Deus do céu, cravos são tão duros de afinar, como é que será, quem, como é que será que a Landoska afinava, se tinha alguém que afinasse para ela? E o Martin Elster responde essa questão. A Elza Schoenicker, que morava com a Landoska, fazia, ela cuidava da casa em Saint-Leu, cuidava da cozinha, cuidava dos vestidos, e era ela que afinava os cravos para a Landoska. Aí, quando eu li isso, eu falei, nossa, mas que esperta a Landoska, né? Alguém que fazia os vestidos, cuidava dos meninos da casa, ainda afinava o cravo. Poxa vida, maravilha, a gente... Ela atualizou a posição de Eunuco. Agora, só para finalizar, Bia, estou finalizando, você não precisa me cortar, tá? A questão do... Eu acho que você colocou, Bia, é uma questão apaixonante isso, que o Carlo começou e você colocou. A questão do cravo histórico, desculpe, do cravo moderno, que o Martin Elster, muito apropriadamente chama Máquinas Musicais Nostálgicas, né? Os presentes vão voltar ou não vão? O que vai acontecer? Aí eu me lembrei de um nome que eu acho que não pode ser esquecido, injustamente esquecido, que é da Elisabeth Choinatka. A Choinatka foi uma cravista que durante a carreira dela toda, no século XX, ela se especializou em tocar obras contemporâneas nos cravos industriais. Então, acho que vale a pena... Ela até publicou uma autobiografia, ela faleceu recentemente. Eu tenho uma autobiografia dela, está em francês. Eu acho que vale a pena ir atrás... Você, Carlos, se você não teve contato, pena pelo teu interesse nessa área, sabe? Porque ela é uma mulher muito interessante, sabe? Então, eu acho que... Eu me lembrei do nome dela que acho que não pode ser injustamente esquecido. E a questão que me parece, para a discussão entre os outros colegas também, me parece que uma questão mais importante do que um instrumento, se é um instrumento histórico ou um instrumento industrial, é a questão da textura da música. Quer dizer, o que a gente encontra... Eu acho que em 90% dos casos, o que a gente encontra, incluindo os autores brasileiros, é uma textura de piano no cravo. E, na verdade, o que a gente gosta, seja no instrumento industrial ou no instrumento histórico, é quando a gente encontra uma textura de cravo para ser tocada no cravo. E outra questão também, eu acho, que é a questão dos harmônicos. Eu sempre tive um problema com instrumentos industriais pela falta de harmônicos. Quando tem contato com instrumento histórico, a coisa que nos deixa maravilhados é aquela sonoridade que vem dos harmônicos, porque o instrumento histórico tem muito mais harmônicos do que o instrumento industrial. Então, é isso. Queria te dar os parabéns. Obrigado. A Elisabeth... Você ter convidado o Carlo, depois que eu falei, porque eu acho que se estabelece um debate, é uma coisa muito interessante. Parabéns. E é isso, gente. Um abraço a todos. Obrigado. A Elisabeth Jonaska, eu acho que ela era professora do Conservatório de Paris, nessa classe... De Paris, não. Desculpa. Da Holanda. Pode ser, né? Na classe. Eu não sei. Eu sei muito pouco dela. Eu tenho esse livro, mas nunca li. Ok. Pro caralho. Tinha um disco dela, ainda em LP, que era uma coisa assim, meio cibernética, a capa era de prata, e aí vinha a indicação assim, esse disco tem que ser ouvido no escuro e num volume e tal, 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 sabe? Então, era uma coisa quase performática. Gente... Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas palavras. Helena. Então, gente, eu... Me interessa muito essa discussão, porque, é claro, eu sou quase tão histórica quanto todos os instrumentos históricos. Então, eu acho que tem bastante, tem algumas coisas interessantes a dizer. Eu me lembro que há uns, quanto, acho que três, quatro anos atrás, no encontro de cravistas no Rio de Janeiro, eu falei sobre a minha experiência enquanto uma pessoa que aprendeu, topou e começou a carreira com o instrumento industrial. e tive esse mesmo confronto, né, que Marcelo também fala com os instrumentos, as cópias. A minha reação antes foi de rejeição à cópia, porque era o instrumento que eu conhecia e que eu dominava, etc., com tranquilidade, era o industrial. Então, a cópia, para mim, inicialmente, pareceu um instrumento pobre em recursos, por causa que faltavam aqueles cinco pedais, aquela agilidade que a gente tinha em mudar o timbre do instrumento. A gente podia passar de um fortíssimo para um pianíssimo, assim, sem fazer, sem ter que tirar a mão do teclado. Tinha uma, um registro que eu gostava muito, é quando a gente tocava o, por exemplo, a mão esquerda, vamos dizer, a voz mais baixa, né, o baixo no, peraí, vamos lá. No registro de 16 pés, sem oito, sem nada, sozinho, só que a gente tinha que tocar a oitava acima, para ele ficar na altura do oito pés, e uma outra voz, o quatro pés, o oitava abaixo, para tocar para ele. Então, os dois, seria como dois registros de oito pés, só que com timbres completamente diferentes e liberóis. Era muito interessante, era maravilhoso fazer isso, a gente tinha uma palheta, assim, uma escolha enorme de recursos. Então, a minha primeira rejeição foi nesse sentido, a sensação de estar passando de um instrumento com muitos recursos para um instrumento com poucos, com menos recursos. E tive que passar por uma transformação muito grande, muito forte, para poder entender a sonoridade do instrumento, das cópias. E o que acontece? Quando eu vejo essas fotos da Wanda Landowska com aquele dedo todo encrespado e tal, ela não tinha condições de tocar se fosse com o dedo que a gente usa hoje em dia nas cópias. Ela não ia tirar som nenhum, ela não ia conseguir tocar quase nada, porque é muito pesado o instrumento com todos esses recursos. Então, eu acho que hoje em dia, eu fiquei encantadíssima, sou encantadíssima hoje em dia com as cópias, com os originais do barroco. Só que quando a gente compara a técnica proposta por Ramon e depois ver as fotos de Wanda Landowska, a gente está cometendo aí uma enorme injustiça, tem uma distorção muito grande, porque para tocar com os dedos relaxados, e outra, para conseguir tocar os ornamentos dos cravistas franceses, tem que estar com a mão solta, tem que ser um teclado muito leve, senão a gente não consegue, e a Wanda Landowska não tinha condições de tocar, mesmo eu, quando tocava no instrumento industrial, os ornamentos não eram, não tinha o efeito dos ornamentos. Aí tem muitas coisas que fazem diferença, os harmônicos, por exemplo, também, o cravo industrial, muito, muito, muito mais pobre em harmônicos, e essa coisa das técnicas. Olha, eu tenho três cravos, tenho, bom, três, vamos dizer, categorias diferentes de cravo, né? Tenho o Tascan, tenho o alemão também, o Christian Tzell, tenho um italiano e a espineta francesa. Para tocar nesses diferentes instrumentos, já precisa de uma mudança, para cada instrumento, uma certa mudança na técnica. Não dá para você tocar Ramô no cravo Tascan, ou melhor, Ramô no cravo italiano, com a mesma técnica que você toca no Tascan. Então, eu concordo que deve surgir, eu acho que já existe agora, esse renascimento do cravo industrial como um instrumento histórico. Tudo passa a ser histórico do momento que não é mais moderno, né? Então, sim, um renascimento. Mas, da mesma maneira que é difícil, exige uma readaptação muito grande, se você vai tocar o cravo, se você vai tocar uma peça no cravo ou no forte piano, eu acho que vai haver a mesma diferença de você tocar num cravo histórico ou num cravo industrial. É uma técnica completamente diferente, uma abordagem completamente diferente e um estilo completamente diferente. O que fascinava a gente, ou o que fascina a gente, nessa riqueza, nessa enormidade de possibilidades que a gente tem no cravo industrial, é uma abordagem mais organística, mais orquestral. Quando a gente tocava no industrial, antigamente, as grandes peças de barra, a gente imaginava quase que um arranjo para a orquestra. Mas, a adaptação à cópia, ao instrumento original, é mais uma adaptação da maneira como você faz o instrumento soar, é como você tira o som daquele instrumento, sem o uso de recursos de muitos registros que você pode trocar, etc. Então, eu, hoje em dia, eu estou atualmente super envolvida com música contemporânea. Mas eu não tenho saudade nenhuma de tocar essa música num cravo industrial. Apesar de que pode haver argumentos que digam que é melhor no cravo industrial. Eu não tenho saudade nenhuma, porque se eu quero tirar uma determinada sonoridade no cravo, a técnica que me é mais familiar, hoje em dia, é a técnica que se usa para fazer um bom som numa cópia. Eu vou me ver atrapalhada se eu for fazer isso no cravo industrial. O toque é muito mais pesado, etc. Eu tenho aquele episódio na minha vida que foi quando me encantei muito com as cópias. Também tenho um bom repertório, mais ou menos, um repertório mais ou menos numeroso de peças contemporâneas. E tenho feito um esforço para tocá-las na cópia, porque eu gosto mais da cópia hoje em dia do que é industrial, só por isso. Mas eu já contei que quando uma vez fui tocar na Alemanha, e tocava muito o continuum de Ligetti, que foi feito para o cravo industrial, tem as indicações de registros, de registração, tudo para o cravo industrial. E eu não tinha mais o cravo industrial e me achava uma cravista agora adaptada ao cravo original. Toquei em Hamburgo e o próprio Ligetti era o professor visitante lá em Hamburgo, na escola onde eu ia para estudar. E sabendo que Ligetti às vezes aparecia por lá, eu pedi para alguns colegas que trabalhavam lá, que se Ligetti aparecesse, então me arranjassem um jeito de falar com ele, para conversar com ele sobre o continuum, que eu gosto muito, até hoje adoro tocar essa peça. Mas tive que fazer umas adaptações para poder tocar no original, no cravo histórico. E o meu desejo era conversar com ele e perguntar para ele se é possível, porque tem algumas coisas, principalmente no finalzinho do continuum, que os registros vão todos desaparecendo e o som vai mais ou menos desaparecendo e fica no quatro pés repetindo muito rapidamente, etc. e depois acaba. Não dá para fazer essas mudanças que ele pede na cópia, porque em alguns momentos você precisa acrescentar um registro, para isso precisa tirar as mãos do teclado. No cravo original, não precisa tirar as mãos do teclado, no segundo registro, sem nem ninguém perceber. Então, ele apareceu, ele veio lá onde eu estava estudando, e aí eu expliquei tudo isso para ele. E era uma cópia que eu estava, o instrumento que eu estava estudando naquela sala era uma cópia, era um original, uma cópia de um barroco. do século XVIII. E expliquei para ele todas as mudanças que eu teria que fazer e saber dele a opinião, o que ele acha, porque eu estou interferindo aí na partitura, naquilo que ele mesmo escreveu. Então, ele falou, bom, então toca para mim. Então, sentei e toquei para ele. E aí foi uma grande decepção, porque eu pensei que ia ter uma conversa, ele ia me explicar um pouco sobre o que aquilo significava. E o único comentário dele foi, tá bom, pronto, acabou. E se despediu e foi embora. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que sim, o cravo industrial vai ser, eu concordo com o Carlos, já é um instrumento histórico, então já é um objeto de pesquisa também. Mas eu acho que é a mesma pesquisa que a gente faz quando a gente... O César, outro dia, falando, né? Se você quer tocar um forte piano, então depende do repertório. E tem repertório que você tem que... E vai comprar um forte piano, né? Você tem que ver se você quer comprar o forte piano mais tardio, ou aquele forte piano bem do início do forte piano, que são instrumentos completamente diferentes. Que foi o que o César falou. E é o que eu acho. O cravo industrial e a cópia, o original, são instrumentos completamente diferentes. E aí é uma questão de opção mesmo. A gente tem que saber que a técnica que se usa para tocar rabo num tascam não é a mesma que você vai usar para tocar qualquer outra coisa, enfim, qualquer repertório num cravo industrial. É a minha opinião. Parabéns, Carlos, pela sua palestra. Ela foi muito gostosa. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, mais ou menos de perto, né? Foi muito bom, muito bom. Obrigado, Helena. Eu tenho uma pergunta para você. Oi. Na época, quando você tocava no instrumento industrial, você fazia esses exercícios que eu mostrei de ginastiquinha para o dedo? Não, não. Mas já nos tempos que eu era aluna de piano, havia... E aí eu era bem jovem, né? Era uma época em que havia dois... Os dois professores muito famosos aqui, o José Clias e a Magda Talhaferro. E havia uma guerrilha aí mesmo, né? Entre os alunos da Talhaferro e os alunos do Clias. E os alunos da Talhaferro faziam muitas ginastiquinhas assim e tal. Mas eu não cheguei a fazer isso, não. Eu já fui estudar lá na Alemanha com o carvista, que não era cravista, então ele não se preocupava nem um pouquinho com técnica de cravo, mas depois com a linha Staderman, que já era bem histórica, vamos dizer assim. Ela tinha uma técnica já mais próxima. Mas ainda assim, o toque no cravo industrial é muito, muito mais pesado, você sabe disso, muito mais pesado do que a gente usa nas próprias e nos originais. Ok, obrigado. Alguém tem alguma pergunta, gente? Oswaldo? Boa tarde, pessoal. Ah, e depois o Laudo. Ah, ok. Então, eu fiquei na dúvida. Essa abordagem do cravo industrial, justamente por ser uma coisa muito moderna, mas contemporânea no caso, não teve um pensamento de peças que foram escritas para a iniciação desse cravo. Então, seria uma coisa de cravistas já estabelecidos que quisessem ter uma abordagem com o cravo industrial, não tinha que ter uma iniciação direta dentro desse cravo industrial, se você quisesse buscar isso. Então, eu citei essas duas fontes aqui, que é justamente para a cravo industrial, que é o da Eta Herrschneider, e da Kohadin Mola, que é exercícios de técnicas elementares para tocar no cravo industrial. Porque, assim, como esse instrumento foi inventado e não existiam tratados antigamente de tocar esse novo instrumento, então, assim, a abordagem tiveram que ser feita para criar esses métodos, então, que foram muito puxados das técnicas do piano. O toque dele é muito parecido com o piano, né? É, sim, é bastante. Tanto que a Wanda Landovski incentivava a treinar também no piano, né? Os exercícios que ela passava. Tá ótimo, entendi. Obrigado. Laura. Em 1929, desculpa o meu sotaque. Não sei se é melhor falar espanhol ou português. Mas, em 1929, a Wanda Landovska, ela vinha para o Uruguai para uma série de concertos, e ela deixou aqui um play-el. Está no Instituto Sodren, já? Nós temos um play-el. A Comínia Hermar, tocamos alguns concertos, mas está ruim. O mueble, a madeira foi restaurada. Está maravilhoso. É uma beleza do instrumento. Uma beleza perfeita, nova. Mas, o mecanismo foi reparado, mas não bem reparado. É um instrumento que estamos todos, muitos escravistas de Uruguai, e de Uruguai que estão fora do país, apresentamos para o Sodre, porque o instrumento está na Instituição de Música Sodre. Presentamos um projeto para ser aprovado pela instituição, mas por vários motivos. O projeto foi apresentado ano passado, mas a causa das eleições nacionais no fim de ano, a causa desse agora, não foi o momento para apresentar uma proposta para o Sodre, a direção, a direção do Sodre, mas eu adoro a música contemporânea e toco muita música. eu tenho um um cravo, um cravo, um Rooker, com modificações, é do construtor, ele morreu, e é o nome dele, o Trevor Berkley, o Trevor Berkley, mas quando eu toco música contemporânea no meu cravo, no Rooker, ou ele fica ruim, porque o mecanismo não é apropriado para isso. Você me contou uma novidade, porque, assim, nas pesquisas que eu fiz sobre a Wanda Landowska e o Cravo Pleiel, talvez eu não tenha entendido direito, talvez eu tenha me perdido na tradução, mas ela só, no modelo Grand Concerto, ela só teve, que eu saiba, ela só teve dois, um, que ela fazia a propaganda, que era o Pleiel mesmo que cedeu para ela, para ela divulgar o instrumento e fazer os hospitais, e quando ela fugiu da França para os Estados Unidos, uma aluna dela vendeu um seguro de vida para ela poder levar um cravo, uma grande modélia para os Estados Unidos, então, além de ela fugir da garna, ela fugiu praticamente com um cravo nas costas. ela tinha deixado um cravo aí no Uruguai, isso é uma grande novidade para mim. Já, já, está aqui, olha, se dá, não sei se dá para ver, ele é esse. Dá para ver? Um pouco, só, levanta um pouco. Ah, sim. Outro. Ô, Carlos. Oi. Oi, Laura, tudo bom? Olha só, a questão é a seguinte, a Wanda Landowska, ela, na verdade, ela não possuía os instrumentos que ela utilizava. A Pleiel emprestava para ela. Exato. ela, na verdade, ela muitas vezes, ela tem histórias um pouco contraditórias, tem uns instrumentos que sumiram de Saint-Leu e que foram, possivelmente, tomados pelos nazistas, tem uma história também um pouco confusa daquele barítono Doda Conrad, que, anos depois, quando ela estava nos Estados Unidos, ele teria encontrado, reencontrado esse instrumento na França e ela teria recuperado, mas o Martin Ehlister, por exemplo, ele um pouco rebate essa história, então, tem histórias que ainda não foram devidamente apuradas, tem gente que está estudando todos os instrumentos que foram recuperados dos nazistas, então, quer dizer, eu acho que ainda tem muita pesquisa a ser feita aí, mas, de qualquer maneira, isso se sabe que, realmente, a Landowska, ela não possuía os instrumentos, é uma coisa, na verdade, ela foi muito hábil e, sobretudo, isso aí vem das relações do Henri Le, o marido dela, com o Stavillon, todo o início da relação com a Pleiel, eles colaboraram tremendamente, quer dizer, por exemplo, eles fizeram um negócio com a escola em Berlim, com a Rorschule em Berlim, para que a Rorschule em Berlim comprasse os instrumentos da Pleiel e não de construtores alemães, então, quer dizer, eles conseguiram, muitas vezes, manipular as situações para vender os instrumentos de Pleiel, que, diga-se de passagem, eram instrumentos caríssimos, eram verdadeiras fortunas, então, quer dizer, na verdade, a quantidade de instrumentos de Pleiel que foram vendidos é muito pequena face à fama, face à fama, quer dizer, graças a Wanda Landowska e tudo mais, então, quer dizer, esse é um assunto que ainda tem que ser muito pesquisado, mas fato é que ela não possuía os instrumentos. sim, isso aí que era emprestado mesmo. Mas essa do Uruguai é novidade. Obrigado. Cláudio. Oi. Só um comentário, estava pensando, acho interessante que você fala que o cravo nunca desapareceu, ele foi eclipsado, e porque se você pensar no cravo Kierkeman, que ainda é considerado o cravo barroco, digamos, apesar de ser já tardio, ele tinha os pedais, ele tinha muito mais registros do que o cravo Tascam, por exemplo, tem oito, quatro, dois na Laúde, e ele é pesado também, bem mais pesado do que os outros cravos do século XVIII, mesmo porque se você toca só um oito pés, você tem três grupos de saltarelos apoiados em cada nota, né? Então, eu estava pensando que o cravo industrial, na verdade, é uma, não posso dizer uma evolução, mas é quase uma continuação dessa escola de construção de cravo. E eu queria perguntar se você sabe os primeiros cravos industriais, eles tinham um mecanismo de teclado fixo, como o Kierkeman, ou de acoplamento móvel? Eu acho que eu acho que sim, ele tinha acoplamento, porque como foi estudado para pesquisa com o que o Luiz Tomazini emprestou um modelo Tascam para Play-L e para Erhard, justamente para poder pesquisar falar sobre o instrumento e apesar de certos sons, tanto no cravo inglês, do Kierkeman, o Shud, eu acho que sim, eu acho que tinha acoplamento de teclados desde os primeiros modelos, eu acho, né? Então, Carla, muito obrigado, excelente a sua explanação, foi muito bom. Obrigado, viu? Foi muito bom. Foi ótimo, muito grato por você ter aceito o convite e por ter falado tanta coisa bacana para nós. Eu que agradeço, viu?